Música Os outros sábados que não estava tendo o que atrapalhado, meu Deus, agora eu estou saindo e tento ir na igreja, orar, louvar o Senhor. Mas, como eu sempre falei, tudo o que acontece tem um propósito. E se aconteceu de a gente ficar sem culto, ficar um período sem culto, foi porque o Senhor queria cuidar de nós. E eu não tenho certeza, como aconteceu comigo, o Senhor foi cuidando de um fogo individual de cada um no interior. E a gente pode ver que o amor do Senhor não falha, não falha. O Senhor cuida de jeito, do jeitinho dEle, que é uma forma que ninguém vai conseguir cuidar. É a forma do Senhor cuidar. Amém? Amém? O Senhor cuidar. Amém? 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 Música 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 Música